A nossa viagem começa no porto de Santana, no Amapá. Esse porto possui uma história de importância vital no desenvolvimento da região. No passado, foi um ponto crucial para o escoamento da produção de minério, impulsionando a economia local. Hoje, o porto continua desempenhando um papel estratégico, sendo um elo essencial na logística de transporte de mercadoria, inclusive para exportação. Sua localização privilegiada é conectada ao Rio Amazonas e próxima a Macapá, facilita o comércio regional e internacional. Além disso, o porto impulsiona a geração de empregos e fortalece a economia do Estado, reafirmando sua relevância tanto no passado quanto no presente. Já te mostrei o porto de Santana, agora eu vou te mostrar já a preparação da viagem entre Santana, no caso Macapá, e Belém. A linha é conhecida como Belém-Macapá. E nós vamos aqui, mais uma vez, no Ana Beatriz III, para fazer essa viagem. Eu vou te contar. Eu quero te contar essa viagem de uma forma diferente. Essa é a minha promessa. Até porque, no vídeo passado, nós mostramos os detalhes da embarcação, mostramos os pormenores. Enfim, a gente foi buscar informações bem específicas sobre essa viagem e também sobre a embarcação, no caso, o Ana Beatriz III. Nesse vídeo, eu quero te mostrar algumas curiosidades que, certamente, você, talvez, e nem eu, tenha se deparado ainda com uma viagem como essa que nós vamos fazer agora. Portanto, se prepare que eu quero mostrar aqueles detalhes que somente essa linha pode proporcionar, especialmente numa vinculação com o povo ribeirinho, com aquilo que se faz de mais tradicional. Portanto, eu vou te contar essa história nessa viagem entre Santana, no caso Macapá, e Belém. Se você quiser buscar informações mais específicas, você pode ir no vídeo passado, que nós fizemos Belém a Macapá, que nós demos todas as informações para que você tenha uma noção exata. Mas mesmo aqui na descrição, procure aqui na descrição desse vídeo, que eu estou dando informação sobre passagem, camarote, enfim. Beleza? Mais uma panorâmica aqui do Porto de Santana, que é muito movimentado, já te falei isso na apresentação, mas que é sempre bom. Beleza? Ana Beatriz III, eu acredito que no máximo 24 horas entre Santana, Macapá, a Belém. E só como curiosidade, pessoal, nós estamos aqui no primeiro Convés, nos momentos 40 minutos para a partida da embarcação. Toda a movimentação aqui com as cargas, essa parte aqui é para cargas. E eu acredito que vai ter uma movimentação muito grande, eu imagino. E eu vou mostrar para vocês, praticamente, eu acredito, segundo informações, que é essa parte que vai ser movimentada. E eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou dar um foco maior para esse primeiro Convés aqui. Nesse momento, o pessoal aqui da embarcação faz a colocação dos carros, né? Mas porta-se muito veículo aqui nessa linha. É isso aí, só para você se ligar na informação. Bom, como eu falei para vocês, 40 minutos antes da saída. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma panorâmica só. Olha como já está. 40 minutos, né? A viagem já está bem ocupada. O segundo Convés. E só para mostrar para vocês mesmo a frequência aqui. E detalhe, né? Nós estamos no mês de junho. O movimento maior é exatamente no mês de julho, que representa as férias escolares. Então, assim, ainda não está no auge do movimento da linha, né? Essa informação que eu tenho. Bom, esse aqui foi o segundo Convés. Eu já mostrei para vocês mais detalhes no vídeo passado, porque eu subi aqui para mostrar o terceiro. Deixa eu te mostrar aqui, nesses momentos, aqui no terceiro Convés. Olha só. O solzão já começa a dar o ar da graça dele. Olha só que maravilha. Estava muito bom. Isso aqui é o terceiro Convés. Isso aqui é uma área de recriação, uma lanchonete, na verdade. Um vasinho que, de noite, pela paz da tarde, as pessoas vêm para cá para aproveitar. E aqui também, aqui em cima, eu já mostrei para vocês, né? Tem uma área de recriação e tal. A parte da selfie, né? Que as pessoas fazem. Deixa eu mostrar aqui. Sempre no terceiro Convés, vem menos pessoas. Lembrando que no segundo o ambiente é climatizado. E no terceiro não é, mas também não precisa, porque a ventilação é muito grande. E eu costumo sempre viajar no terceiro Convés, porque, como eu falei para vocês, é bem ventilado, é bem... É bem legal, é bem tranquilo. E eu prefiro. Você não vai levar de recriação na viagem, é? Bom, viagem que começa, né? Deixamos agora o porto de Santana, porque todo mundo fala que a linha é Macapá-Belém, mas, na verdade, sai de Santana. E é o principal porto do estado do Amapá, a segunda cidade mais, não diria importante, mas a segunda maior cidade do estado. Com cerca de 125 mil habitantes, pela estimativa do CENSE IBGE 2022. E esse aqui é o registro inicial para essa viagem que eu falei para vocês. E vou fazer uma narrativa diferente daquela que eu fiz. Acentuando aquilo que é mais característico aqui para o transporte de produtos. Enfim, é mais ou menos isso que eu estou imaginando que a gente vai enfrentar no meio do caminho. E eu quero mostrar essas coisas bem peculiares, bem... Entre o trecho Macapá e Belém. Nós estamos aqui na cabine de comando, né? Com o comandante de trigo. Comandante, o que é o nosso tempo de viagem até Belém? É, 24 horas de viagem. Hoje, a nossa previsão é para chegar à manhã, 9 horas da manhã, se eu quiser. Então, vai ser bem menos, né? É, vai ser bem menos. Poderia ser mais, mas nós temos uma reduzida para embarcar o açaí. Aí, o açaí, a gente reduz em torno de 2 horas de tempo para seguir viagem de novo até Belém. E o nosso torno de viagem é 24 horas. Mas, hoje, a gente vai tirar em 23 horas, se Deus quiser. Esse transporte do açaí é algo bem característico dessa viagem aqui, né? Com certeza. O açaí é a tradição aqui do Ribeirinho, que depende disso aí. A gente transporta daqui para lá essa época. E mês de outubro já é o contrário. De Belém à Santana. Bom, eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse carregamento. Mas, aqui, tudo é paneiro para colocar açaí. Um detalhe importante é que a safra do Amapá acontece em maio, junho e julho. Então, normalmente, esse abastecimento, esse carregamento, é de Macapá em direção a Belém. E tem outra época do ano, que é de Belém, em direção a Macapá. O açaí que se consome em Belém, entre esses meses, sai aqui do estado do Amapá. Pessoal, aí, quando o navio desacelera, é sinal de que uma outra embarcação menor vem fazer a descarga aqui na embarcação, no caso do navio, lá na Beatriz III. Isso aqui é uma das atividades mais curiosas que acontecem nessa linha Belém-Macapá, né? E agora sim, eu vou acompanhar para vocês esse momento tão significativo da economia regional, né? Uma atividade dos ribeirinhos. Isso representa muito para a economia, e isso tem mudado a vida desses pobres aqui. Tem mudado não, isso sempre foi assim. Só que hoje o açaí está muito mais valorizado. Olha aqui a operação de... Olha, o navio, o barco parou, barco pequeno, né? Isso é sinal de que o carregamento começa imediatamente. Olha só, isso é impressionante, essa atividade aqui. É um trabalho que, quando a safra é em Belém, isso acontece na madrugada. E quando é de Macapá em relação a Belém, é pela parte do dia. Porque o carregamento de Belém, o navio passa de madrugada por essa região, mais para trás, né? E aqui, quando é do Macapá em direção a Belém, é uma operação arriscada, viu, pessoal? Não é tão fácil assim, não. Representa os seus riscos, na verdade, né? Tem os seus riscos. E o carregamento continua. Isso aqui é ouro. Açaí da Amazônia, Belém de Macapá. Uma produção muito grande, com ênfase para os povos ribeirinhos dos dois estados. Isso, para a economia, isso tem um papel fundamental. Não somente para o abastecimento, para consumo, nas capitais, mas também nas demais cidades e até para a exportação. Sai daqui. E nunca é demais dizer que esse açaí aqui, que se consome, que é coletado aqui na região, é açaí de altíssima qualidade. É impressionante a quantidade de parada. E quando a gente vê, são embarcações pequenas que param, como essa aqui, vocês devem ter visto já, mais açaí. São assim, não é uma agra. Não é uma quantidade grande de açaí que as embarcações trazem, mas é a produção deles. Mas, sei lá, de repente, de um produtor, sei lá, de um coletador, de uma comunidade. Mas, assim, o que vai fazer a diferença é o carregamento total, né? Para abastecer o mercado da capital paraense. Isso aqui é um dia, viu, pessoal? Isso aqui é um dia. Começa. E começa a descarga. É um negócio assim, muito representativo aqui da nossa região. E a embarcação está lá. Embarcação está lá. Olha aqui, outra já está aqui esperando. Momento de grudar aqui nessa embarcação. Meu amigo, como é que chama a embarcação parar aqui? Como é que chama? Transbordo, como é? Transbordo. Transbordo, é. É uma logística impressionante. É uma logística impressionante. Já parou o segundo barco ali, olha só. Parou o segundo barco. Já vão passar de um para o outro para agilizar, para potencializar o carregamento. Olha, pessoal, vem aqui pegar os paneiros, né? Isso aqui já é para uma outra viagem, né? Deixa o paneiro para outra viagem. Pois é, exatamente, para outra viagem, né? Cara, é impressionante. É impressionante. Olha aqui. Tudo já é para outra viagem, já. É outro barco que vai pegar isso aqui. Cara, é sensacional isso aqui. Isso é a força, isso é a força do açaí. Olha, eu tenho uma informação aqui em relação ao açaí. Que a produção do lado do Pará vai nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, por exemplo, se eu quisesse filmar na época da safra do Pará em relação ao Amapá, eu só poderia fazer isso no navio que passa à noite, entre Belém e Macapá. Como eu estou fazendo a viagem de Macapá a Belém, que passa por essa região, pela parte do estado do Amapá, pela parte da manhã, é possível fazer essa gravação ainda à luz do dia. Essa é uma curiosidade, viu? O que a gente tem nesse momento é a condição de fazer uma gravação com mais profundidade, com mais perfeição. E é o que eu estou fazendo aqui para vocês agora. Olha só, pessoal. Aqui na cabine de comando, a gente tem a condição de se deparar com a aproximação das embarcações. Vem para cá para ficar melhor, para eu registrar para vocês que esses detalhes aqui estão muito ótimos. E agora, mais uma embarcação e mais um carregamento. Nessas águas amazônicas, as embarcações carregam toneladas de açaí, impulsionando a atividade econômica e gerando renda para as comunidades ribeirinhas. O açaí se tornou uma fonte de sustento essencial, proporcionando empregos nas áreas de coleta, beneficiamento e transporte, como esse que você está vendo aqui agora. Então, assim, é uma jornada fascinante. Estou curtindo muito poder acompanhar isso, que começa, esse processo começa na colheita das florestas, até a chegada nos mercados, valorizando a importância da açaí para o povo ribeirinho. Então, continue acompanhando essa viagem pelas águas e pela economia amazônica. O açaí é muito procurado e apreciado pelo povo amazônico devido às suas qualidades únicas. Além de ser uma fruta deliciosa, é altamente nutritivo e energético, fornecendo vitalidade para as atividades diárias na região amazônica. Seu sabor marcante e refrescante conquista paladares, especialmente em climas quentes. Além disso, o açaí é um alimento versátil, podendo ser consumido de diversas formas, como sucos, sorvetes e tigelas com acompanhamentos. Sua presença cultural e sua importância na dieta local fazem com que o povo amazônico tenha um amor especial pelo açaí, transformando-o em um verdadeiro tesouro da região. Agora é passageiro agora, agora não é açaí. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o Polaris que eu conheci aqui, na verdade. O Polaris é um barco desse para, no meio do caminho. Isso é algo que chama a atenção, porque é o seguinte, é a maneira que as pessoas têm para resolver seus problemas, de saúde, um compromisso na cidade, né? O problema é que muitas vezes a gente aqui dentro do navio não sabe se é passageiro, se é açaí ou se é bandido, né? Mas graças a Deus para o mar de aguardia salto, mas assim mesmo a gente fica velhaco. O Polaris, esse açaí que a gente está acompanhando aqui, o transporte dele, é um açaí nativo, né, Polaris? É, ele é nativo, só que as pessoas estão fazendo o manejo, eles cortam as águas mais altas, o roço limpo, e aquelas águas mais altas eles vão eliminando, e aí fica o açaí de manejo baixinho, vão de tirar e açaí novo. Não é mais aquelas águas antigas, as antigas é eliminada, para poder dar a sustentação para o filhotão de açaí. Inclusive muda até de época, dá todo tempo, nunca para de dar. É, o açaí tem mudado a história econômica, né? Da região e das pessoas, dos ribeirinhos, né, Polaris? Positivo. O pessoal aqui, hoje em dia, todo mundo tem placa solar, tem grupo gerador, todo mundo tinha seus 60 anos, ponto 90, suas voadeiras, antigamente era só no rimo, agora todo mundo tem motor. Olha, papo, se aproxima aqui. Olha, tem um outro vindo bem ali, dá para ver? Imagino, imagino que também seja acarregamento de açaí. E aí no momento que uma embarcação começa a desembarcar, começa a tirar a sua carga, aqui para o outro lado, numa outra embarcação, olha só, já começa a se aproximar para fazer o descarregamento. Para fazer o descarregamento. deixa eu falar um pouco sobre a cadeia produtiva do açaí, que envolve diversas etapas, desde a colheita até a comercialização do produto final. Veja a seguir as principais fases da cadeia produtiva do açaí. A primeira é a coleta, os frutos do açaí são colhidos nas palmeiras chamadas de açaizeiros nas florestas amazônicas. Essa etapa requer habilidade e conhecimento para selecionar e colher os frutos maduros. A segunda etapa é o beneficiamento. Após a colheita, os frutos são processados para a extração da polpa. A polpa é separada do caroço e muitas vezes passa por processos de lavagem e seleção. Terceira etapa, armazenamento e transporte. A polpa do açaí é armazenada em locais adequados como câmaras frias para preservar sua qualidade. Em seguida, é transportada para os locais de comercialização e industrialização, geralmente, por meio de embarcações fluviais como essa aqui, os barcos e balsas nas regiões amazônicas como eu estou mostrando para vocês aqui. A industrialização, em algumas etapas da cadeia produtiva, a polpa do açaí é processada para a fabricação de produtos como sucos, sorvetes, geleias e outros alimentos derivados. Bom, também tem a quinta etapa que é a comercialização. O açaí é comercializado tanto em nível local, em feiras livres e mercados regionais, quanto em escala nacional e até internacional. O produto é distribuído para supermercados, restaurantes, lanchonetes e também pode ser exportado para outros países. e mais barco aí se aproximando na comunidade aqui na frente e essa é uma das um dos fatos interessantes aqui nessa viagem entre Santana, Macapá e Belém. É curioso. A logística do açaí do ouro negro da Amazônia. Em uma viagem de barco ao longo do rio, somos agraciados com a exuberante beleza natural que se desdobra diante de nossos olhos. As águas que fluem revelam um espetáculo único onde a ação das marés deixa sua marca. É fascinante observar a dança das correntes que transformam paisagens ao longo do percurso. A vegetação ribeirinha exibe a sua exuberância com árvores majestosas se inclinando em direção às águas. A vida selvagem, exuberante e diversificada desperta a curiosidade dos passageiros. Cada detalhe cativa os sentidos transportando-nos para um mundo onde a natureza reina soberana. e como falou o comandante Brito lá atrás perto de nove horas nós os passageiros já conseguia avistar Belém do Pará com a imponência de uma das cidades mais importantes da Amazônia uma cidade com mais de um milhão e meio de habitantes numa manhã maravilhosa essa presença essa aproximação nos dá uma noção exata da importância desse lugar. E Belém ficava mais cheia diante dos nossos olhos para alívio dos passageiros que a viagem não chegou nem a 24 horas mas sempre bom chegar é sempre bom ter esse contato visual. Alô Belém do Pará que me tá falando é Rei Negro e eu cheguei aqui pra fazer um mega show pra vocês me contratem me ensino nas redes sociais e ouço a minha nova música My Love depois de menos de 23 horas nós chegamos ao final da viagem entre Macapá no caso Porto de Santana a Belém uma viagem muito boa espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like não esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscreva no canal canal turismo aqui beleza um grande abraço a todos e até a próxima viagem